Música Querido irmão e irmã, bem-vindos ao quinto dia da novena à Nossa Senhora de Lourdes. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nossos corações unidos na fé, na esperança e no amor, olhando para a Virgem Maria, caminhamos até Jesus. Rezemos com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser vós quem sois e porque vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa, de todo coração, ter-vos ofendido e proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofender-vos. Ofereço-vos minha vida, minhas obras e meu trabalho em satisfação de todos meus pecados. E confio em vossa bondade e misericórdia infinita para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte. E me dareis graça para emendar-me e para perseverar em vosso santo serviço até o fim de minha vida. Amém. Ó Virgem de Lourdes e Rainha dos Anjos, em cujos olhos brilha a fé que abraza vosso Espírito, ensinai-me a crer, mas a crer trabalhando, porque a fé sem obras é morta, porque os que estão cheios de pecados que não fazem conforme a crença católica, estão nos calabouços do inferno. Ajudai-me a crer na palavra divina e a trabalhar como Deus e a igreja me mandam crer e trabalhar, pois a fé é luz e precisa iluminar minha alma e me conduzir pela senda da eterna bem-aventurança. Amém. Rezemos agora três Ave Marias e um Glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão e irmã, apresente agora a graça que se deseja obter com esta novena. Peça com muita fé e esperança. Ó Deus eterno e compassivo, concedei-nos a graça de viver santa e cristamente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Debaixo de vosso amparo, acolhei-nos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas nas necessidades, mas sim livrai-nos de todos os perigos. Ó sempre Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, ó Virgem de Lourdes, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão e irmã, esperamos vocês na próxima quarta-feira para o sexto dia dessa novena em honra à Nossa Senhora de Lourdes. Que Jesus Cristo escute suas preces e lhe traga as bênçãos que tanto deseja, e que Nossa Mãezinha querida, Nossa Senhora, lhe guie em uma santa e produtiva semana. Lembre-se que, para que possamos permanecer realizando essa obra de fé e caridade para mais fiéis que desejam a paz e a alegria de Jesus, por favor, nos ajude curtindo e compartilhando esse vídeo com mais pessoas. E se por acaso você ainda não está inscrito no nosso canal Rezando com Fé, inscreva-se e ative o sininho para receber semanalmente as notificações deste novenário que acontece toda quarta-feira. Além disso, você será avisado também sobre outros vídeos com mensagens cristãs católicas que são postados aqui toda segunda, quarta e sexta-feira. Que a paz de Cristo permaneça contigo hoje e sempre. Amém.